Olha, o que eu queria era ser engenheira, engenheira civil. Mas por que? Alguma influência? Ah, sei lá, eu gostava. Não, eu achava incrível, eu gostava das coisas, eu gostava muito de conta matemática e tal, e sempre quis. Você era boa em matemática? Era, adorava a aula dobradinha, inclusive minha Projane, um beijo pra ela, que me ensinou muito. E eu, putz, aí eu fiquei pensando, quando eu fui me formar, que eu fui pra faculdade, aí eu falei, nossa, mas eu vou prestar engenharia, só tem homem, aí não vai ter espaço pra mim, aí eu vou ficar pé da vida, então acho que eu vou desistir. Aí na verdade eu não fiz nada a ver com o que eu gostaria ou com o que eu queria, eu fiz administração e foi o que, eu já era mãe, né? A administração normalmente é... É, pra quem não sabe o que eu vou fazer. Na dúvida faz, porque vai servir pra alguma coisa. Faz, porque você vai ser formado. E não, e serve pra muita coisa, né? É, porque aí você pode direcionar, né? E você fez? Fiz administração. E aí você fica grávida? Mas eu já era mãe. Ah, então, você fica grávida antes, né? Quando eu fui pra faculdade, é, eu engravidei, eu tava no colégio, terminando o terceiro... Na época era o colegial, né? Que não existe mais, é. Que a gente nem sabe como falar hoje, primeiro ou segundo ano. O que que é? Ensino médio agora? Ensino médio, na verdade é o terceiro ano do ensino médio. Tá. Mas eles não falam mais o colegial, acho. O meu era aquele que era profissionalizante, sei lá, eu... Você fez escola profissional, é, tipo, é tec? Não, era o pentágono e era publicidade, assim, era direcionado pra isso. O seu foi normal. Não, não, o meu foi normal. Hã? Técnico. Técnico, é isso, técnico, exatamente, exatamente. Não, o meu foi terceiro colegial normal. E aí você fica grávida durante o terceiro? Durante o terceiro. Eu terminei a escola grávida. Tá. Porque eu engravidei, sei lá, agosto, lá pra agosto, setembro, acho que foi agosto, não sei. Então, fiz prova, tirei zero na prova. Poxa. Por causa desse turbilhão de coisa, assim. E como foi pra você, assim, nessa época, tipo... Então, ninguém sabia, né? Ah, você não contou? Não sabia, nessa época que eu ainda tava no colégio, assim, a minha mãe soube um pouquinho depois, mas ninguém sabia. Então, veio a época de prova e era aquela situação na minha cabeça, aí eu comecei a ir muito mal na escola, muito mal nas provas. A barriga ainda não tinha? Não, não tinha, e era uniforme largo, eu dormia a tarde inteira. Aquela escutada, você vai lá, volta pra... Estudava de manhã, voltava, almoçava, assistia a malhação, acordava na... Assistia, dormia na sessão da tarde, acordava na malhação. Então, eu tinha muito sono naquela época, aí o uniforme largo, então as pessoas na escola não sabiam. A diretora me chamou, acho que eu tô com uma alergia aqui... A diretora me chamou pra perguntar o que que tava acontecendo, porque eu tava indo muito mal na escola, tirei zero, tinha capacidade de tirar zero, né? Acho que foi a primeira vez da minha vida. É isso que eu ia falar, mas você era boa aluna e de repente... Não, era, era na média, como diz a minha mãe. Sim, mas caiu a tensão e tudo, começou a faltar... Não, não faltei, mas eu... Não conseguia acompanhar. Não conseguia prestar atenção, era... Por causa da cabeça. É, por causa da cabeça. É? Por causa da cabeça. Mas você já tinha contado pros seus pais essa época? Não, contei... Pra minha mãe, um pouquinho depois do que eu descobri, assim. É? É, foi um... Na verdade, ela meio que começou a desconfiar já. É? É, porque... É mãe que sabe, né? É, mãe. E aí, como foi? Porque é barra, né? Hoje, talvez seja menos, mais anos 80, né? Não. Não? Não, 2000. 2000. Ah, 2000. É, ela nasceu em 2002. Verdade, verdade. Você nasceu em 80, nos anos 80. Eu nasci em 84. É, 84. E aí, mesmo assim foi... Ah, foi, né? Porque, pô, 17 anos, não tem uma estrutura, não tem vida. Você, de repente, passa de criança pra mãe e... É, não tem uma hora pra outra, né? Uma adolescente, mãe, jovem, sem preparo, sem nada. Aí, foi mais difícil, assim. Foi mais difícil com a sua mãe ou com o seu pai? Ah, foi mais difícil com os dois. Ah, né? É, acho que pra todo mundo na minha casa. Pelo fato de estar grávida, pelo fato de ser nova, pelos... Eu fiz 18 anos, ela nasceu 13 dias depois. Então, assim, a minha gravidez inteira foi menor de idade. Exato. Porque não... Mas aí, depois, eu tava lá. Eu continuei na casa da minha mãe. Aí, depois... Não, depois... Aí, muda tudo. A criança em casa. E eles... Meus pais ainda eram mais jovens, né? 20 anos atrás. Então, se... Pô, minha mãe tem 73? 53 anos. Caramba. E na época... Estou no pique total. Mas, na época, teve aquela conversa de... Ei, vão casar? Não vão casar? Como que foi esse papo de tomar a decisão, né? Então, a gente... Surgiu o assunto, realmente, de... A gente... O que vai fazer, né? O pai dele ainda foi com a gente. A gente foi ver uns lugares pra morar, tal. Mas, não deu certo. A gente não achou nenhum lugar assim. Graças a Deus, não deu certo. Chegaram a pensar, então. Vamos morar junto. Pensamos, mas foi uma ideia que... Ela surgiu rápido e ela foi embora rápido. Mas o problema foi financeiro, tipo... Ou foi de... Não, não vai dar certo isso? Não. Não. É... Acho que foi uma... Se nem sei te precisar, assim... Acho que não deu certo as opções que a gente foi ver. E acabou... E acabou... Continuei na minha mãe. Ali continuou fluindo. Era mais fácil pra cuidar. E com 11 meses, a gente não tava mais junto. Então, foi a melhor decisão. 11 meses. É. Ela tinha 11 meses, é. É, tá. Entendi. E foi tranquilo isso pra você? Foi. Foi super tranquilo, assim. Eu já tava muito adaptada com a vida de mãe. É. Porque, assim, eu... Depois que eu engravidei, eu falei... Pô, foi muito difícil. Eu tenho 17 anos, não é o que eu vou fazer agora? E foi uma gravidez tranquila, assim? Foi. Super tranquila. E, assim, qual que é a opção agora? Ser mãe? Então, agora eu sou mãe. Tá. Então, agora eu vou ser mãe de verdade. Então, nasceu uma filha, nasceu uma mãe. E aí, eu fui mãe de verdade. O tempo todo, óbvio, como eu já falei, a minha mãe me deu todo suporte, eu tava na casa dela, me ajudou muito, mas tudo era eu. Mudou a sua cabeça, sim. Mudou a minha cabeça, mudou a minha vida. É, porque eu vejo, eu vi pela minha mulher, a mulher, a partir do momento que descobre que tá grávida, né? Diferente do homem, que é quando nasce só que você cai a ficha. Exato. A mulher já vira mãe na gravidez, né? Já muda a responsabilidade. É muito incrível isso, né? E assim, na época, eu ainda era muito jovem. Eu tinha uma vida pela frente, óbvio que separada, e como eu tinha a facilidade da minha mãe tá ali, tá na casa da minha mãe, a minha mãe me ajuda muito, óbvio que algumas coisas ainda, se eu precisasse sair com as minhas amigas, eu tinha esse suporte, né? E diferente de quando você tá casado, que aí quando você tá casado, sua vida muda. Verdade. Hoje, a vida que eu levo com os meus filhos, de mãe, eu fui mãe mais velha, né? Mais de 30 anos, então é diferente daquela época, de quando eu tinha 18. Claro. Entendeu? A minha cabeça, eu precisava sair pra... Nem trabalhava, não trabalhava fora. Eu só estudava na época, só estudava. Mas então, mas aí você vai pra faculdade quanto tempo? Não, quando eu fui pra faculdade eu já tinha 20, 21, 20 anos, 21 anos. Entendi. E aí eu arrumei um emprego, exatamente o dia que ela fez, 6 meses. Ah é? Do quê? Emprego do quê? Eu trabalhava num escritório de... Era na administração, assim, do escritório, que era de... Essas coisas que vendia portaria, sabe? Portaria? É, portaria de condomínio. Ah, sei, sei, sei. É... Era isso de... Como chamam essas empresas que eu não sei? Putz... É isso aí, tipo... Não vou falar o nome das empresas aqui, mas é isso. Tá. Aquela que fica na portaria do prédio, da limpeza, o porteiro, o Honda, isso aí. A empresa fazia isso. É, eu também não sei o nome. Isso daí, como chama? Como chama? É uma empresa de... De... Terceirização do serviço. Exato. Não é... Mas não era isso aí. Era isso que eu ia falar. Não ia falar isso. É uma terceirizada. É. Isso. É isso. É isso. Era isso que eu ia falar, inclusive. E a nada, cara. Eu te ajudei, velho. É. E aí... Mas aí, você trabalhando com a filha e tranquilo. É. E aí, pra mim, trabalhar. Tá na casa da minha mãe. A minha mãe, na época, tinha funcionário em casa. Então, era uma vida muito tranquila. Diferente de quando... Ah, nossa, quem vai ficar com a criança hoje? Como é que eu vou sair pra trabalhar? Sabe trabalhar? Leva pra escola. Logo cedo. Então... Então, naquela época... Você se acostumou com essa rotina tranquila, assim. E aí, pra mim, era bem tranquilo. Maravilhoso. E tava ali naquele hall familiar, com a minha filha, com uma estrutura pronta, tava 100% todo mundo ideal. E aí, teve essa negociação de quando que pega o filho, quando o pai... Normalmente, era de 15 em 15 dias. É. A não ser que a nossa negociação era... Por exemplo, a semana que vem, eu fiquei com ela esse final de semana. Tá. A semana que vem, era aniversário da minha mãe. Ah, aí troca. Aí, vamos. Eu fico com ela dois finais de semana, você fica com ela dois finais de semana. Era essas as negociações que a gente fazia. E aí, vamos.